Cavaleiros Minha língua pra rua, pra dar play só na tua Me fez aprender Que beijar com sentimento É outros quinhentos Fazer amor amando É muito mais gostoso Querer ficar de trego Depois de suar É outro patamar Que beijar com sentimento É outros quinhentos Fazer amor amando É muito mais gostoso Querer ficar de trego Depois de suar É outro patamar É Cavaleiros, meu amor Eu amei João Pessoa Seu desejo em Aratê Obrigada, maravilhosa É outro patamar Sim Minha boca beijou tanta boca Já fiz tanta roupa descer Já fui dessas vida louca Mas isso foi antes de você Pausar minha língua pra rua, pra dar play só na sua Me fez aprender Me fez aprender Que beijar com sentimento É outros quinhentos Fazer amor amando Fazer amor amando É muito mais gostoso Fazer amor amando Depois de suar É outro patamar É outro patamar Outro patamar Outro patamar